Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, galera. Hoje eu vou fazer um chafariz na piscina com a minha nova XJ6. A minha XJ6 só o cano, moleque. E é o seguinte, mano, hoje é um dia, mano, que dia lindo, mano. Hoje é de manhãzinha, acordamos nesse dia lindo. E eu quero ajuda de vocês, meus amigos. Chafariz na piscina com a XJ6. Eu vou ser o primeiro e depois eu quero ver vocês fazendo com a moto 6 também. Eu quero ver que moto vai mais alta. Eu acho que a minha XJ vai levantar água até lá no lago, mano. Eu duvido. Pegar lá, Bruno. Não, vou lá pegar. Lá embaixo. O que é da mão vizinhança? Eu acho que eu vou... Será que ela passa? Passa. Ou se passa. Essa aqui é a minha bebezinha, mano. São cano. A minha XJ6, tô na misera que eu ganhei do meu irmão. É a única moto que eu estou por enquanto, porque a Tiger tá arrumando embreagem, porque o Léo estava arrumando embreagem, e a XJ Turbo tá preparando o mapa ainda. Você pode ver aqui, mano, que o Samaquitão zero. Olha aqui, galera. 4.000 km e 13, mano. Zero, zero. E olha o escapamento, moleque. Ai, meu Deus. Será que vai dar tudo? Acho que vai. Vou tentar mandar o grau, hein. Vamos mandar o grau. Então vai. Partiu ele para o grau. Olha só grau, só grau na diagonal. Só grau, só grau na diagonal. Lá vem ele, Renato Garcia, o rei do grau, o menino que empina, o menino que anda com uma roda só. Partiu, preparou, olha só o Renato Garcia vendo, e lá vem ele. Um, dois, três e... Já foi melhor. Tá, pega. Olha o cavalo ali. Carmo, aí, vai. Vai, meu Deus. Vai. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, meu Deus do céu. Galera, segura alguém à frente aí. Vai, Rê. Tá, pega. Ah, não deu? Não, vai. Ai, tá podendo aqui já. Ah, mas eu vou dar tudo. Vou lá, meu Deus do céu. É isso aí, vai, meu Deus do céu. É isso aí. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fundiu o motor. Segura. Agora vai. Agora você vai aqui que jogar. Você já morreu já. Agora vai. Que indiferença, miado. Olha tudo aqui, parceiro. Mano, deixa eu ver até onde foi a água, mano. Pô, molhou tudo o muro aqui, ó. Olha aqui, mano. Tudo molhado aqui embaixo. Tá, porra, mano. Chegou aqui no muro. Pô, molhou a árvore do vizinho, mano. Caraca, mora. Nossa, olha aqui. Molhou tudo as escadarias, mano. Rapaziada, você gostou do vídeo? Deixa o like aqui, lembrando. Eu vou esperar os meninos colocar a moto deles. Em breve eu vou colocar todas as motos ao mesmo tempo. Aí, mano, já daqui vai chover aqui, mano. Vai.